Mas eu gostaria, se o presidente me permite, me alongar mais um minuto e expor um pouquinho da minha relação com o Ramagem quando ele era presidente da BIM, que foi nenhuma. Mas me doía muito ver um amigo meu, ao cruzar comigo no corredor, eu falar pra ele, Ramagem, não fala comigo não, porque senão vão fazer maldade com a gente. Isso sempre aconteceu e culminou com os senhores, sabe, com o quê? Eu jamais pensei que eu fosse passar por um momento que eu passei, uma covardia extrema, eu jamais pensei que o Ramagem, presidente da BIM e então deputado federal, fosse passar pelo que passou. Eu imagino o que passa na cabeça da Rebeca, que é sua esposa, na cabeça da sua família, um trauma desnecessário, covarde. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 12 de abril de 2024, são 11 horas da manhã. E com o papai perto da cana dura, perto de começar a ver o sol nascer quadrado, o carluxo apela ao chororô, eles já apelaram a ameaça, já apelaram a galhofa, o deboche, a gozação, já apelaram até a intimidações, as ameaças, e agora vão começar a fase de apelar ao chororô. O STF tem visto todas essas ameaças de Elon Musk, de Trump, de Milley, de Bolsonaro, dos filhos de Bolsonaro, dos deputados, tudo isso, tentativa de promover impeachment de ministros do STF, tudo isso está sendo visto como tentativa de alterar o quadro, a trajetória que vai culminar ainda neste ano com a prisão de Jair Bolsonaro. E agora o Carlos Bolsonaro inaugura uma nova estratégia, a vitimização. Ele chama a ação da PF de covardia extrema e trauma desnecessário. O vereador classificou nesta quinta como covardia e trauma desnecessária as investigações, como você viu. Ele mencionou o tema durante o discurso na Câmara Municipal do Rio, durante a entrega da medalha Pedro Ernesto, a maior honraria do Legislativo carioca, ao Alexandre Ramagem, que votou para soltar o assassino de Marielle. E agora eles vão passando de estratégia em estratégia, até que chegue o momento que não vai restar estratégia alguma. Porque a única estratégia que vão poder usar aí para ajudar o Bolsonaro, é contratar um bom advogado ou pagar direitinho aqueles que, segundo o portal Metrópolis, já ganharam dos 17 milhões de Bolsonaro, quase 6 milhões. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.